e aí beleza bom é vou mostrar como que faz uma múltipla seleção até esqueci de desativar aqui coisas que normalmente já vem desativado quando você abre o photoshop eu já deixei um arquivo pré pronto tá para ficar mais fácil de mexer onde tem três camadas três linhas e seja às vezes não consegue entender a como que eu vou selecionar o objeto para diminuir o tamanho ou algo assim independente de como que você fez as suas leias as tornam que nem aqui para você poder mexer se não está selecionado essas duas opções que ela mostra o contorno onde você pode alterar o tamanho e o auto seleção se não tiver o auto seleção se selecionar a lei vermelha tentar mexer o verde vai mexer só vermelha mesmo agora se eu tivesse conto seleção feito estou na lei vermelha eu clico no verde ele se mexe né porque eu cliquei nele então às vezes você acabar nossa não tô conseguindo mexer porque justamente por causa disso aqui eu deixei esses dois círculos no mesmo a lei e tá também vou mostrar como separar às vezes você precisa separar se sem querer desenhou numa lei errada às vezes terminou o negócio está certinho o tamanho o que for aí você não quer perder tem que fazer um no outro tem uma forma um pouco prática tá então é primeiramente toda vez que você for mexer com seleção é a primeira opção aqui tem mais uma opção mas não sei o que serve sinceramente nunca utilizei só clicar na primeira opção né que o de movimentação e deixa o auto select e o shall transform control eu não sei de esquecer como é traduzido em português é deixa isso ativado que fica mais fácil de você manusear seus itens às vezes atrapalha um pouco se tiver um arquivo com muitas leis e muita coisa sobreposta sobre outro mas mesmo assim é dependendo que você for trabalhar fica mais prático de ficar mexendo que é isso que nem às vezes tem muita coisa sobreposta até você localizar essa lei específico então se clica na no que você quer ele vai auto selecionar mas esse que só é sumir né com com a visualização ou diminuir a opacidade aí vai do que você tem de necessidade nesse caso que eu vou fazer o vídeo é mais assim para mostrar que nem eu tenho três imagens já estão acho que um 500 por 500 pixel se eu quiser diminuir essa imagem porque está muito grande com o arquivo final que tem vou talvez precisar essa anima essa arte num outro arquivo então para diminuir tudo é bem simples selecionar todos os objetos pode selecionar por ler às vezes eu não quero selecionar ver a verde então eu seleciono por ler ou se não eu posso clicar e arrastar não tem nada não tenho nada selecionado você clica e vai selecionar tudo que estava nessa área que foi criada aqui ó de preferência eu falo para você clicar né clica fora e arrasta porque às vezes está com uma coisa selecionada e vai fazer algo e dá às vezes não seleciona direito dá uns probleminhas então para ficar mais prático então clica fora se tem espaço para isso tá e seleciona tudo que você quer para diminuir dependendo quantas ele tiver às vezes é mais fácil mexer por ler a seleção tá com conto selecionar as que você quer tenho será o shift que seus selecionar sequência ou se é que é só uma mesmo é tão que nem aí eu fiz a seleção está com os dois ativados é principalmente o show transforma show transforma o inglês horrível você vai pegar eu quero penha todo o arquivo e diminuir então você selecionou tudo você pode ver que tem esses contorninhos aqui é um pouco em enxergar não sei porque vão quando tinha uma coisa mais visível né mas tem aqui os pontos se você pegar e diminuir clicar e arrastar e vai diminuir como você bem entender às vezes isso tira o padrão daí no tamanho da imagem a gente talvez é para ser um sei lá tá supondo que tem 500 por 500 então a conta eu não quero deixar 300 por 400 a tem ser só 300 e 300 então para fazer isso se segura o shift clica no canto você quer arrastar e vai diminuir padrão não importa como se arraste o mouse ele vai fazer uma diminuição do tamanho padrão então eu estou precisando a diminuir beleza finalizei o tamanho que eu quero você tem que confirmar você não confirmar não importa que eu vou tentar fazer aqui ele vai começar a falar olha que aplicar a transformação que aplicar a transformação depende do que você mexe e dá até uns umas má funcionalidades e não se não acha que ser ai nossa não consigo se acionar de algum erro é porque você não confirmou a alteração de transformação na dúvida se você precisar também uma coisa que eu vou explicar mais que nem a eu tenho que fazer uma cópia disso daqui então você pode segurar um alt e clicar nesse conjunto ele vai copiar nessa clique e arrasta e eu duplicou né assim vai duplicar as e também em tal e repetir os nomes das e estão selecionadas e se eu precisar transformar isso para um outro lado tem aqui o horizonte dependendo que você quer às vezes aqui é só trocar o lado de um dos objetos é que o objeto estão é com medidas exatas mas se eu falar vou dar um exemplo isso não tinha não tinha pensado em avisar antes fazer assim um objeto bem aleatório eu acho que dá pra vocês enxergar não é só mais um meio forte mas bom vou dizer que tem esse objeto eu quero permanecer é eu quero ter tipo assim eu tenho um conjunto né de artes envolventes que teria que fazer mais arte no momento não tenho aqui para mostrar isso aí eu quero só trocar esse objeto ele vai alterar não quero fazer que nem que essa ponta tava pra cá ela veio pra cá eu não queria isso eu queria só virar o lado então para virar o lado sem sem perder a posição principal você só clica no objeto específico e não vai no transforme horizonte tá então é edit transforme aí tem um horizontal vertical é o que você precisa então vamos supor que eu preciso trocar só o lado inverter os lados pronto sem querer eu fiz uma imagem de uns rainhos aí mas vai tudo vai de acordo com o que você precisa dependidade que você faz você não quer trocar o ponto inicial às vezes eu queria só sei lá quem se eu trocar esse daqui ó ele vai girar vai permanecer o o seu ponto inicial praticamente anota todos desculpa e agora foi o tipo ele não ele aquele perdeu porque tem esse ponto extremo né na da imagem mas dependendo da sua imagem você não acaba não perdendo seu ponto principal e o que eu explicar também a mais tá é eu quero arrancar essa bola amarela e deixá-la avulso ou sei lá quero trocar de posição então com o mesmo botão de seleção você vem fazer o que está na imagem tá na imagem aqui onde tem as os dois você pegar qualquer item de seleção pode ser o quadrado retangular ou até mesmo de desculpa é o poligonal que eu usei para fazer essa simbolozinho selecionou a área do objeto que você quer alterar tem área completa vai clicar aqui no seletor e assim que você me clicar para mexer alterar o tamanho apenas deste objeto e alterar de boa você não vai ter complicações mas você vai fazer isso você depois dá um control de ele seleciona e prazer se você vai ser um novo objeto a eu quero pegar e arrancar o amarelo mesmo daqui então você pega a mesmo de preferência o mesmo esquema né ou senão você pode deixar aqui mesmo dá um control x de preferência para tirar e pronto um control v ele vai replicar no ponto principal né o ponto central do seu campo divisão dá um exemplo melhor vou pegar esse outro ponto amarelo da outro control x eu vou dar um zoom ele vai sempre ser os pontos central da tela então indiferente de onde for aquele caindo certinho aqui nesse meio completou a imagem do trovão mas ele sempre vai acabar indo para o ponto central de toda a sua tela indiferente do qual seja o objeto então se você quer centralizar eu quero vim aqui então cola aqui então vai de acordo com onde você tem que colar tá é outra coisa eu vou ter que fazer um rabisco aqui rapidinho também esqueci que eu tenho que explicar isso a questão de brilho ou um tipo de alteração de cor por favor eu vou pegar vou fazer uma pintura com o arco-íris que mais fácil de enxergar algumas certas diferenças que tem esse objeto arco-íris né vamos dizer assim qualquer tipo de alteração de ajuste que se precisa é isso daqui eu vou explicar só por cima só para ter uma noção às vezes essa imagem está muito escura então ah tá muito escuro não tá ruim de enxergar você pode fazer você pode vir aqui imagem ajuste e temos aqui brilho vai então de acordo com a sua arte às vezes você quer só diminuir um pouco o deixar mais claro deixar mais escuro né vai do que você precisa então você pode vir aqui brilho e contraste o contraste aqui deixa eu ver aqui não vai fazer tanta diferença mas vai muito do que você precisa tá então aqui é só para ter uma noção maior ou às vezes é uma eu quero trocar a cor por completo então você vai no mesmo local tá deixa eu fechar aqui de novo adjustment hue saturation e aqui se você alterar o que tiver aqui ele vai alterar o geral da cor que tem no seu arquivo como aqui tem uma coisa bem colorida ele tá rotacionando o arco-íris né mas aqui também você pode mexer um pouco com o brilho se for preciso né deixa ele mais claro mais escuro e a intensidade do contraste se você deixa um um arco-íris mais mais claro mais sem cor no caso então você pode fazer isso pode mexer como for preciso sei lá se você quer deixar só usar o degradê sem nada que é para ver que ele nem fez mais efeito então aqui são formas de alterações para a sua imagem às vezes você quer alterar cor ou alguma coisa assim não tem muita noção você pode fazer isso tem outras formas aqui de alterações de cor você selecionar uma cor e alterar mas de princípio não recomendo depois você vai fazer um vídeo a parte para você fazer esse tipo de explicação bom espero que vocês tenham entendido a questão das cores aqui eu só usei por referência mesmo para poder ficar mais fácil de enxergar eu espero que tenha conseguido entender como funciona esse tipo de alteração valeu obrigado então o 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